Olá pessoal, olá! Bem divertida para a gente fazer, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui o que a gente ia fazer hoje na aula. E hoje a gente vai trabalhar no nosso livro, tá bom? Então vamos lá, pegando o livro. A gente vai abrir na página... Cadê, cadê, cadê? Página 64. Podem ir lá abrir, estou esperando. E aí, abriu? Vamos lá, página 65. A Tietchan já tem aqui também, então a Tietchan vai abrir também aqui, ó. Vamos lá. Olha só, na página 65, capítulo 15. Como melhorar o planeta. Então agora a gente vai ver formas, o que a gente pode fazer para tornar o planeta um lugar melhor. A gente conversou um pouquinho sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. A gente vai estudar juntos algumas partes daqueles objetivos que a ONU traçou, né? Para que a gente possa preservar o nosso planeta e cuidar melhor dele. E a gente vai também ver algumas coisas que a gente pode fazer, vai ser bem legal. Então olha bem para esse texto, gente. Vocês podem olhar aí no livro de vocês, a Tietchan está com o livro dela aqui do lado, ou podem olhar aqui na telinha junto com a Tietchan. Observe esse texto. Que tipo de texto você acha que é? Pelo jeitinho que ele está organizado. Você acha que ele é uma historinha? Que ele é um poema? O que você acha que é, hein? Não ouvi? Fala de novo. Ah, será que é isso mesmo? A Tietchan está perguntando isso porque tem vários tipos de texto, né? Tem receita, tem lista, né? Você ajuda a mamãe aí a fazer uma lista quando ela vai para o mercado, esse tipo de coisa? Ou papai, né? Quando vai à feira, vai ao mercado, você ajuda a fazer uma lista? A lista é um tipo de texto, um gênero textual. Tem a poesia, tem a narrativa, né? Contação de histórias, tem vários tipos de texto. Esse tipo de texto que a gente está vendo aqui na página 65 é uma música, é a letra de uma música. Ela chama Herdeiros do Futuro. E olha só que interessante. Ela foi criada pelo Eliphas Andreato, a letra, a que está aqui. E a música, a melodia que a gente vai ouvir daqui a pouquinho é do Toquinho, que é um grande compositor da nossa MPB, Música Popular Brasileira. E ele foi criado para celebrar a Declaração Universal dos Direitos da Criança pela ONU. Olha como tem tudo a ver, né? Tudo que a gente está estudando essa semana. Então a Tietchan vai ler esse texto aqui para você. E você vai ler aí depois também com a mamãe. Pode reler várias vezes. Somos os herdeiros do futuro. O que é herdeiros? Vocês sabem? Herdeiros. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Então somos os herdeiros do futuro. Herdeiro é uma pessoa que vai receber alguma coisa, um patrimônio de alguém no futuro. Que é um direito do herdeiro receber aquilo que vai ser otorgado a ele. Então vocês são herdeiros do futuro. O futuro é de vocês já. Tem alguém cuidando, mas ele já é de vocês. E vocês vão receber. Tem direito a receber quando ficarem mais velhos. Já tem direito agora também. Mas quando ficarem mais velhos. Então somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. E aqui, olha, está vendo? Quando vocês verem esse sinalzinho aqui, olha, no texto. Ele é um sinal interrogativo. Ele é uma pergunta. Então se aparecer no texto... Deixa eu dar um negócio aqui para o João. Quando aparece esse sinal no texto, é sinal que aquela frase que vem antes é uma pergunta. Então aqui tem, olha, três perguntas. Porque essa aqui é uma pergunta bem comprida. Então tem uma vírgula aqui. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Ok? Será que a terra vai seguir nos dando? O fruto, a folha, o caule e a raiz. É aquilo que a gente falou, né? Quando a gente estava falando lá da ONU. Tantas coisas que a terra nos dá de graça. Que a gente recebe. Então a gente tem que cuidar de todas essas coisas. Se a gente não cuidar, será que a gente vai encontrar no futuro? Não sei. O que você entendeu da música? Qual é a sua interpretação dela? Vamos fazer assim, olha. A Tietchan vai agora, no próximo slide, tocar a música inteira. Aqui é só um trechinho dela. E você vai aí ouvindo e pensando e depois a gente conversa. Vamos lá? Vou tocar, olha. A vida é uma grande amiga da gente Nos dá lindos de graça pra mim Vamos lá? Somos os herdeiros do futuro E para esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar Em desse país Vamos ter que cuidar Em desse país Será que no futuro haverá flores Sem as peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a folha, o pau e a raiz Será que a gente acaba encontrando Viva que o bom da gente ser feliz Vamos ter que cuidar Em desse país Vamos ter que cuidar Bem-vindo em seu país Já saiu? A vida é uma grande amiga da gente Nos dá tanto de graça pra viver Sol e céu Luz e ar Rios e fontes Somos os herdeiros do futuro E para esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar Em desse país Será que no futuro haverá flores Será que os peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, o furo, o caldo e a raiz Será que a gente acaba encontrando Será que a gente acaba encontrando O jeito como a gente ser feliz Vamos ter que cuidar Bem-vindo em seu país Vamos ter que cuidar Bem-vindo em seu país Bonito, né? Esse texto faz parte de um livro A Canção dos Direitos da Criança Quem sabe a gente não lê ele em seguida Quando a gente terminar o que a gente está lendo agora E agora você vai contar aí para a mamãe O que você entendeu da música Que você ouviu O texto que a gente leu O que você entendeu O que ela fala sobre esse lugar onde a gente vive Conta aí para a mamãe Agora não precisa escrever nada não É só para conversar mesmo Pronto? Yes? Conversou aí com a mamãe Se precisar de mais tempo É só pausar o vídeo, tá bom? Então vamos lá? Bom, na hora de mostrar De conversar Depois dessa conversa A professora da turminha Vamos ver lá na página 66 agora 66? 65 Antes a gente estava no 64 A gente não enxerga direito Antes a gente estava no 64 Agora é 65, sorry A professora, né? Começou a conversar com as crianças Como é que nós podemos reduzir Ajudar o planeta? Aí olha o que a professora falou Podemos reduzir as compras que realizamos Então só comprar o que é necessário O lixo do planeta E até a água que consumimos Essas atitudes que ajudam a melhorar o meio ambiente O ambiente do planeta O ambiente do planeta tem o nome Sustentabilidade ambiental Sustentabilidade Ou seja, consumir e descartar De um jeito sustentável Do jeito que o planeta consiga absorver esse impacto E continuar nos dando o que a gente precisa E um dos bens que a gente mais precisa Que são mais preciosos É a água E vamos lá então fazer um jogo Porque aí a teacher fez um jogo Sobre essas atitudes ambientais E vocês vão ver que tem muita água aqui Olha Jogo de cartas da economia da água O jogo era assim A teacher tinha lá um baralhinho E ela ia entregando E cada carta tinha um desenho De uma atitude relacionada ao uso da água Ganhava a criança que estivesse com mais figuras Com atitudes boas Atitudes legais Atitudes que ajudam a preservar a água Com boas atitudes de economia de água Então a gente tem aqui Olha Os nossos três amiguinhos O Ami O Cauê E a Mariana Eles estão Foram lá Ganharam suas cartas E agora a gente vai Observar aqui Tá bom? Peço atenção As cartas do Ami Essa atitude aqui Dessa moça Ela está escovando o dente É legal a atitude dela Olha bem Vê se ela está fazendo tudo certinho Como é que está a torneira dela? Está aberta ou está fechada? Está fechada, né? Ela está escovando o dente E a torneira está fechada Não precisa de Não é necessário que a torneira fique aberta Então ela está certinha E aqui essa torneira com vazamento Pingando E ninguém foi lá consertar Isso é legal? Não E esse menininho aqui? O que ele está fazendo? O quê? Ah, ele está jogando água para cima Nesse calor Até que a ideia não é má, né? Mas é sustentável, gente? Não é, né? Vamos encher um balde Encher uma piscininha E a gente brinca Agora ficar com aquela mangueira lá Psssss Água gastando à toa Não é legal Então quantas atitudes aqui Das cartas do Amir Mostram Quantas dessas cartas do Amir Mostram atitudes bacanas Positivas com relação à economia da água? Anota aqui essa quantidade Tá bom? Vamos agora olhar o Cauê Olha Olha aqui O que a moça está fazendo com essa mangueira? Hum? É o quê? É, isso mesmo Ela está aqui lavando Não dá para ver muito bem Não sei se é uma calçada Ou se é o quintal Gente, mangueira é para lavar É para lavar calçada? Ou primeiro varre e depois joga água com o balde? Desse jeito a água vai todinha embora, né? Então não é bacana Olha o moço aqui tomando banho Ele está lá lavando o cabelo dele Às vezes demora, né? As meninas aí que tem cabelo comprido Tem que lavar tudo Meu Deus do céu Que demora Olha o que o moço fez na hora de ensabuar a cabeça Ele desligou o chuveiro Porque não tem necessidade Ele está lá esfregando a cabeça dele O chuveiro está desligado Quando ele for precisar de mais água Ele abre de novo Então a atitude dele é, ó Legal E aqui? Essa água aqui vazando Jorrando A torneira está o quê? Toda aberta, né? Precisa disso, gente? Ó Nada legal Não, não Então Registra aqui Quantas atitudes positivas você encontrou Nas cartas do Cauê Anotou? Prontinho A gente não vai colocar aqui Para você ter tempo aí de raciocinar Tá bom? Na aula de amanhã A gente já corrige o que tiver que ser corrigido Agora aqui As cartas da Mariana Vamos ver se a Mariana deu sorte Olha só O menino também está tomando banho E observa aí bem a ilustração O chuveiro dele está o quê, gente? O chuveiro está desligado Olha que menino esperto, ó Tomando banho O chuveiro está desligado Não precisa ficar ligado, né? Então Joia para ele Atitude Correta Isso aqui, gente O que vocês estão vendo? Observa bem Porque essa daqui é uma coisa Que eu achei bem interessante Olha lá Em primeiro lugar O que está acontecendo? Como é que está o clima aí nessa foto? Como é que está o tempo? Está chuvoso Está chovendo, né? Aí olha lá O que a família do menino fez Está vendo? Tem um tambor recolhendo essa água da chuva Que pode ser usada depois para cuidar do jardim Molhar as plantas Lavar o quintal Olha que ideia mais engenhosa Boa ideia, né? Então é isso que ele fez Então é isso que ele fez Atitude também, ó Joia Até o menino já está dando joinha E aqui O que está acontecendo? Eu acho que eles já almoçaram Já jantaram E tem um papai aí lavando louça Papais aí lavam louça Yes Muito bem Olha a torneira Está ligada ou está fechada? Está ligada ou está fechada? Está fechada Ele está ensabuando Então não precisa ficar lá Tchó a torneira, né? Então atitude também legal Que poupa água Economiza água E salva o planeta Então registra aqui Quantas cartas da Mariana Mostram atitudes positivas Boas atitudes de economia de água Tá bom? Você registrou aí O de todo mundo Quem foi a criança Que teve mais cartas Com atitudes bacanas? Quem foi? Fala mais alto Ah, eu acho que foi, hein? Acho que você está certa Agora, para você Para a gente corrigir amanhã Escreve aqui o nome dessa pessoa Escreve aí Fala em voz alta Quando você for escrever Sempre vão falar, né? Fala Pede o papai e o meu homem falar e tal E escreve aí Será que você acertou? Será que se tivesse um jogo desse assim Você ia ganhar? Hum? Não sei Essa semana a gente já fez uma pesquisa E agora a gente vai continuar Nesse nosso tema de pesquisa Porque para fechar É para acabar aqui A Tietchan vai dar uma pesquisa Para vocês fazerem Nesse jogo que a gente viu agora O jogo de cartas Economia da água Foram ensinadas atitudes Para preservar esse bem Que é tão precioso Então, desligar o chuveiro Enquanto a gente se ensaboa Desligar a torneira Enquanto se escova o dente Desligar a torneira Enquanto ensaboa lá A louça que vai ser lavada Não deixar Não ter vazamentos em casa Reaproveitar a água das chuvas Que é um recurso muito importante Que cai do céu Economiza dinheiro Economiza recursos Que coisa boa Agora você vai para a internet Com o papai e com a mamãe Pesquisar outras coisas Que podem ser feitas Para você economizar água Não pode ser nenhuma Que já aparece lá nas cartas Tem que ser uma nova Diferente Para você me ensinar Tá bom? Então vai lá Encontra uma atitude De preservação de água E registra aqui O que você descobrir Pode ser uma Pode ser duas As que você achar mais legais Registra aqui Você pode registrar Através de desenho Você pode escrever Como você achar melhor Tá bom? Então Quero ver o seu trabalho De pesquisa Então é isso Isso a gente teria feito Na aula do Zoom A gente vai se encontrar De novo Na quinta e na sexta E Tomara Que logo na semana que vem A gente já marca Uma aula extra Já estou aqui com as ideias Vai ser bem legal Beijo meus amores See you around Have a great day E aí Tchau.